Sim, será que teremos uma briga entre Edir Macedo e Silvio Santos? Como assim Lívia Andrade seria o pivô disso tudo? Espera aí que eu te conto, curte o vídeo, toma água que eu já volto. Fala galera, muita gente ficou sabendo, a gente postou aqui no bloco social que Lívia Andrade foi afastada do Fofocalizando, programa de fofocas do SBT. Como assim? É que Lívia Andrade postou um vídeo no programa do SBT onde fazia mais ou menos acusações sobre um gel ungido da Universal que depois todo mundo ficou sabendo que não era da Universal. Bom, ela pediu desculpas, mas o Edir Macedo pediu ou teria pedido a Silvio Santos que a afastasse do programa. Silvio Santos atendeu, ela continua lá afastada, mas tiveram novos acontecimentos. Como assim? Sem Lívia Andrade, o Fofocalizando despencou na audiência. E todo mundo sabe que Silvio Santos adora um dinheiro, adora uma graninha. Bom, será que Silvio Santos vai deixar o Fofocalizando perder a audiência principalmente para a Record para manter a amizade com o Edir Macedo, com a Igreja Universal ou não? Silvio Santos que gosta do dinheiro vai levar de volta para o programa Lívia Andrade e aí talvez perder a amizade com a Igreja Universal e com o Bispo Edir Macedo. Tem muita gente acreditando que Silvio Santos vai pensar no seu bolso e vai levar a musa do Carnaval Brasileiro, Lívia Andrade, de volta para o Fofocalizando. Tem gente que acredita que não, que ele está muito religioso, está quase evangélico, quase da Igreja Universal. Lívia Andrade não tem chance. Qual a sua opinião? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.